Cromático 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 5, 2, 1, 3 5, 2, 1, 3 5, 2, 1, 3 6, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 8, 9 E aí E aí Vamos para trás 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 Vamos para trás